Este ETAR recebe resíduos de todo o Conselho, com extensão da freguesia do Barcoço. É, portanto, algo que nós temos que distribuir pelo todo do município. Isto custa mais de 2 milhões e meio de euros, portanto, a cada freguesia, elas são 6, tirando do Barcoço são 5, competirá meio milhão de euros pelo menos. Portanto, o que eu quero aqui frisar é que esta é uma obra pesadíssima, é uma obra que exige muito conhecimento técnico, é uma obra que exige muita fiscalização por parte dos engenheiros municipais. Se não fizéssemos esta obra, a esta hora, estaríamos de certeza absoluta com coimas pesadíssimas por parte do ambiente. Portanto, nós fomos obrigados a lançarmos nesta obra, uma obra muito grande, e que, normalmente, as pessoas dão um pouco de importância, mas que, do ponto de vista municipal, do ponto de vista ambiental, é absolutamente importantíssima e imprescindível. Esta ETAR vai servir durante muitos anos e vai ter aqui gente capaz, porque está a ser treinada para isso, para olhar por ela, para a manter e para a ter em boas condições de funcionamento. Legenda Adriana Zanotto